Olá, pra você que dá a noite no UEC de Piauí. A galera acha que eu grito, vocês acham, gente? Eu acho que não. E você, Davidson? Não sou capaz de opinar. Meu timpano aqui foi afetado, então eu não ouvi nada da pergunta da Leila, só ri pra socializar. Gente, eu tô fazendo isso muito bullying com a minha pessoa, entendeu? Eu falo super baixo, eu não sei por que você tá falando isso. Bom, mas enfim, estamos aqui no UREC do Piauí, que é uma maratona de tecnologia. A gente fez um hoje de manhã explicando um pouquinho mais sobre o que era o UREC, que é uma maratona aqui no ensino médio, uma maratona de tecnologia, mas também com uma pegada bem humana, que trabalha solidariedade, que trabalha cooperação, diversão e trabalho. E comida, e comida, é. Com certeza. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Mostrar a noite pra vocês de como funciona. Vai girando o pessoal ver como é que funciona o negócio. Ah, é verdade. É porque é uma canopla nova, e aí a gente tá mostrando aqui o nome, e o UREC, tá vendo? Ela vai ficar rodando até o fim do vídeo. Bom, a gente veio mostrar pra vocês como é uma maratona, os meninos ficam acampados aqui mesmo. Vamos até virar aqui um pouquinho, Davidson, ó. Olha lá, as barracas aqui, tem várias barracas dentro da escola, é uma escola de ensino médio, pública aqui do Piauí, que fica em Linceu do Piauí, não é isso? Isso, é Liceu Piauiense, o nome da escola, a escola número um do Piauí. Exatamente. Em Teresina, exatamente. Na capital do trem aqui, bem no centro do negócio, é. E assim, não tá calor, a gente não vai fazer mais essa piada. Não, não. Calor aqui é mato. Bom, e a gente vai mostrar um pouquinho dessa night aqui, que eles ficam 36 horas aqui, sem parar, com atividades, mas também tem um momento de descontração, que é esse momento que eles estão agora, que é o momento do jantar. E aí rola um pouquinho desses games, dessas coisas aqui. Tá rolando aqui atrás, ó, por exemplo, um ping pong da galera, tá vendo? Já perderam ali, né? Quem tá ganhando aí? Ai, uai, os dois lados estão ganhando? Como é que é isso? Quem tá ganhando? Quem é bom aqui? A gente, né? É a gente. Ah, vocês. E mentira, não, são vocês que estão ganhando? Quem tá ganhando nessa mesa? Nós. Mas, gente, todo mundo ganha aqui, vocês estão vendo, né? Ótimo aqui, né? Agora a gente vai ali um pouquinho também com a galera que tá conversando, né? Com a rodinha de conversa dos adolescentes, vê o que eles estão falando. Ó, gente. A galera, de repente, parou de conversar, né? É, chegaram os adultos. Chegaram os adultos, né? E você... Juramos, ninguém fez nada. Olha isso, ó, já rolou um juramos, ninguém fez nada. O negócio tá aqui. Me diz, tá tudo ok, tudo tranquilo aqui? Sim, sim. Não, vai... Pode entrevistar ali, ó. Pode entrevistar aqui, tá... Ele. Ele é muito legal. Ele é o quê? Ele é muito legal. Ele é muito legal. Você me conta, por que que você é muito legal? Eu não sei. Por que eu sou legal? Me diga você, por que eu sou legal. Eu vou estar na parte de dentro. Diga, entreviste ela, entreviste, vai lá. Olá. Ele tá com a parte de frente, hein? Olá. Eu vou entrevistar aqui. Como é seu nome, filha? Sarayane. Sarayane, por que que você acha que eu sou um cara legal? Não, pelo seu jeito de ser. É? E você, por que que você acha que eu sou um cara legal, senhor Marcos? Não sei. E tu, Carol? Tá tão faladeira, por que? Por que, Carol? Hã? Por que, Carol? Por que que eu te acho legal? E o hack? Por que tu apanha de mim? Só porque eu não posso fazer nada. E tu, Francisca? Que era minha namorada até agorinha. Agora, gente... É delações, né? É delações aqui. É não, gente. É brincadeira. Eu tenho uma namorada em casa. Qual é? Não tem. Não sei. Agora eu vou entrevistar o meu amigo aqui, ó. Samuel. Não, Samuel. Tu tem que aparecer. Gente, esse daqui é o Samuel Brando. Samuel Brando dá boa noite. Boa noite, galera. Samuel Brando, qual é o seu Facebook? Qual dos quatro? Os quatro, vai. Tudo é o mesmo nome, Samuel. Tudo é o mesmo nome. Mas por que que você tem quatro Facebook? Sei lá, que quase tudo de entolotado. São muitas amizades, é porque... O carro... Famosinho, famosinho. Não, não, não sei isso, não. Mas se tu for somar as curtidas que tu... Jamais, cara. Sei lá, todo mundo me acha bonito no Facebook. Pois é, você dá pra mim já não, porra. É porque eu ainda tô em fase de aprendizagem. Sei lá. Repórter por um dia. Repórter por um dia. Repórter por um dia, gente. Eu peguei perdão aqui já, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha, só nesse final de semana, só nesse final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Só nesse final de semana. Boa tarde. Gente, vamos olhar mais. Muito obrigada, minha gente. Dá de sal pra papai e mamãe. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, a comida daqui é perfeita, mãe. A comida daqui, próxima vez eu lhe trago. Oi, faz o seu. Maravilhoso, gente. Olha aqui, nós temos aqui uma pessoa seríssima. Esta pessoa é séria, não é, gente? Você já conhece a pessoa séria. Diga mais, um pouco mais sobre a sua seriedade. A minha seriedade, ela vem de família, né? Porque a minha família é de sobrenome muito sério. E vem de um lugar também que é muito sério. As pessoas, desde criança, são crianças muito sérias. Muito sérias. E assim a nossa educação se dá, com toda essa seriedade. Uma coisa que a gente está precisando no mundo de hoje. Nada sério. Exatamente. Hoje todo mundo está precisando de brincadeira? É sério isso? No sério. Sérios? Sérios. A gente precisa de mais seriedade dos jovens, que não são tão sérios ainda. Ainda bem que eu não sou sério, né? Mas você leva jeito. Você leva o jeito de serinho. Olha, já estou importante aqui, já. Gente, vocês viram que aqui tudo é muito sério, não é mesmo? Estou impressionada. A pessoa dá tanto uma palavra só, tantas vezes. Acho que a gente tem que procurar um ar, porque senão a gente vai derreter aqui, né? Gente, eu acho assim, que esse bullying com o Piauí é desnecessário, não existe. Aqui está, sei lá, neste exato momento, uns 37 graus, mas à noite, aqui a produção, alguma coisa que falou aqui no meu ouvido, como é que é a produção? 32! 32, está 32 graus. Olha, uma pizza aqui debaixo do meu braço, quase. Não, eu estou aqui abraçando o Davidson, só ele sabe. O Cônia já está grudado, a gente já é Cia Mês. Agora a gente vai ter um choque, vamos ficar, tipo, torto de novo. Acho que o 4 Cônia escondou corrente, que precisa, olha ali, tem que mostrar. Aqui o povo já está até se escondendo, quando a gente chega já se esconde. A maioria agora, inclusive, foi tomar ali um banho, foi se arrumar, mas aqui, ó, a gente mostrou um pouco mais cedo, aqui é a área da galera que está, na verdade, descansando, não é isso? É, está faltando galera aqui, né? A gente vai procurar. A galera vai tomar banho e se arrumar. Aqui o pessoal, menino, toma uns 20 banhos por dia. Sim, também, né, minha filha? Esse calor aqui tem 4 banhos, eu estou interessada no negócio de comer bem ali dentro do lado. É verdade, na verdade, a gente entrou aqui por pura, como é que fala? Conveniência. Isso, amizade sincera com o ar-condicionado, com a comida. Inclusive, vamos mostrar aqui para vocês um pouco da comida, que é maravilhosa. Não sai daqui, gente, são 24 horas essa comida aqui. E ali está rolando, inclusive, a jantinha, não é isso? Isso, jantona, minha irmã, porque pensa, é caldo, tem o que aí, moço? Caldo de carne, creme de galinha, pizza. Caldo de carne, creme de maninha, o que mais? Empadão de frango, o negócio está, pizza, salada, está bem aqui. O negócio está legal aqui. A gente podia mostrar que eles vêm bem ali, que eles pediram para aparecer também. É, tem aqui, pediram para aparecer, gente. Aqui o negócio, o protagonismo é um negócio impressionante. Quem está ganhando aqui? Eu! Eu estou ganhando agora. Vamos ver. Gente, é impressionante como todo mundo ganha no jogo. Quem está ganhando aqui? Eu. Eu estou ganhando. Perdi. Eu ganhei. Eu ganhei. Vocês estão vendo que aqui o que vale é realmente jogar e todo mundo ganhar. Impressionante isso, né? Pois é. E agora a gente também vai jogar, vai comer, vai brincar, vai dormir, porque amanhã tem mais. Exatamente. Amanhã a gente volta com mais um ao vivo para vocês. usando aqui a última, eu acho que estou passando aqui atrás, a última parte do YouHack mostrando como é que vai ser o último dia, que é amanhã, no domingo. Então, um beijo para todo mundo e agora vai subir a nossa vinheta. Tchau! Tchau! Tchau!